Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo incrível. Pessoal, o que eu vou contar no vídeo de hoje parece piada de mau gosto, mas não é. A Capcom, nossa gloriosa Capcom, iniciou dia 14 de fevereiro, uma contagem que durou quase 7 dias, terminou ontem, 2 horas da manhã, com um teaser de 30 segundos, do Street Fighter 6, com o Ryu, que mais parecia um Hulk, um Blanca, um Honda, que se tivesse para bater o peso numa luta profissional, ele não ia conseguir, porque os bonecos do Street Fighter hoje em dia mais parece que são personagens com elefantize. Então a gente vai bater um papo sobre esse anúncio incrível da Capcom no vídeo de hoje. Já se inscreve no canal, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, tudo o que você comprar nos links você vai estar ajudando o canal e bora lá. Então bora lá pessoal, já faz alguns dias que a galera estava entrando nas lives e estava falando, voltar a dar uma olhada na contagem regressiva da Capcom, cara, a Capcom vai anunciar o Cold Verônica Remake, vai anunciar o Resident Evil 4 Remake, vai mostrar o Pragmata, vai mostrar Mega Man 12, sei lá, da série original, vai mostrar o Street Fighter 6, né? Muita gente falou Street Fighter 6, Dino Crisis! A Capcom vai voltar com algum jogo incrível e a Capcom mostrou um trailer de uma coletânea de jogos antigos, como Darkstalkers, né? Que era um jogo que eu não gostava muito quando eu era pequeno, eu preferia Street Fighter e Mortal Kombat, mas tem muita gente que gosta, né? A Capcom mostrou uma coletânea de jogos antigos que nem foram melhorados, vai ser uma porra pra botar ali, pegar o emulador, pega ali, bota ali, vende, que vai ter um monte de gente comprando, ou seja, fazendo dinheiro fácil e um teaser de 30 segundos do Street Fighter 6, com um Ryu que mais parece, sei lá, o Honda, né? Se tivesse que bater o peso numa luta profissional, ele certamente não ia conseguir ganhar a sua bolsa. E, cara, eu sei que o Street Fighter é maneiríssimo, tem muita gente que ainda joga, tem um cenário competitivo que é bem maneiro, mas, sinceramente, hoje em dia eu não espero mais nada do Street Fighter, cara. Eu joguei um pouquinho do Street Fighter 5, acho o jogo ok, gosto até, mas não é algo que vai me fazer ficar jogando ali várias horas. O próprio Mortal Kombat, que é um jogo que eu também gosto muito, gostei muito do Mortal Kombat 11, eu peguei ele pra jogar, sei lá, uns 2, 3 dias, e depois, joguei bastante, né? Durante os 2, 3 dias, e depois eu simplesmente parei de jogar. Eu acho que tem tanta coisa, hoje em dia, mais interessante pra jogar, né? Um jogo de luta, infelizmente, não me prende mais. Mas o Street Fighter é o Street Fighter, né? E ok que a Capcom tenha trazido isso. Eu não gosto dessa arte do Street Fighter nova, que começou ali no Street Fighter 4, não curti o visual do jogo, não curti o visual do Street Fighter 5, parece os bonecos do Gears of War, eu acho terrível aquilo ali. Inclusive, uma vez eu tava jogando aqui, botei pro meu cunhado, né? Pra ele jogar o Street Fighter, que ele trouxe um controle de flipper aqui. Ele falou assim, caralho, o boneco tá horrível, cara! Falei assim, a Capcom, realmente tá horrível, se começou a ficar horrível assim no Street Fighter 4, ele tá piorando. Então, agora de mostrar um teaser ali, eu não vou nem mostrar aqui no canal, porque nem vale a pena, 30 segundos. Você procura aí o que você acha. Tão falando que é na engine do Resident Evil 2, né? Do remake, que foi usado também no Village. E pelo teaser, parece que vai continuar esses bonecos fortões aí, abomináveis. A arte que eu mais gostei do Street Fighter foi a arte do Street Fighter 0, né? 0-1, 0-2, 0-3. Eu achava muito bonito, na minha opinião, poderia voltar, mas não vai voltar. E pra galera que tava esperando o Pragmata, o Resident Evil 4, o remake, o Code Verônica, que era o que eu tava esperando, né? Na época de todos os Resident Evil, o único que eu não joguei foi o Code Verônica, porque na época ele foi exclusivo do Dreamcast, quando saiu. E logo depois saiu pro Playstation 2 e tal. Mas no lançamento, ele só tinha pro Dreamcast. E eu nunca joguei, e até hoje eu espero, um remake do Code Verônica. E eu também queria ver, né? Outra coisa que fosse mais interessante que o Street Fighter. Pô, os caras iniciaram a contagem, filho, de quase 7 dias. Quase 7 dias. Eu já sabia que ia vir, que seria besteira. Então ontem a gente tava em live lá, jogando o Horizon Forbidden West, que tá flopando pra caralho. Ninguém tá assistindo a live, não sei se é porque a galera quer jogar o jogo. Ok, né? Mas eu tenho a impressão que a galera não curte muito o Horizon. Pelo menos é a galera aqui do canal. Eu fiz o sorteio e tal, pouquíssimas pessoas participaram. Eu também já fiz outra série, né? Do Horizon Zero Dawn. E também do Frozen Wilds. A galera não assistiu. Não sei se a galera não curte, mas a gente tava em live. Duas horas da manhã, o pessoal falou Tá, Capcom vai anunciar agora, vai anunciar agora. Eu falei, cara, eu nem vou perder meu tempo. Indo até o site da Capcom. Pra ver esse anúncio que eu sei que vai ser alguma besteira, cara. Vai ser, sei lá. Vai mostrar alguma coisinha ali de nada. E eu vou ficar puto. Entendeu? Então, sei lá, em vez dessa coletana de jogos de luta que os caras nem mexeram. Os caras podiam aproveitar que refizeram o Battletod, que refizeram o Tartaruga Ninja. Agora vai sair um Tartaruga Ninja que parece estar maneiríssimo. Podiam ter voltado com o Final Fight. Poderiam voltar com o Cadillac e o Dinossauro. Capitão Comando. Podiam fazer um Capitão Comando novo agora, pra você jogar online com quatro pessoas. Ou até continuar a história. Fazer uma história nova, um novo Capitão Comando. O Capitão Comando é incrível, cara. Incrível. Melhor do que pegar um jogo ali que foi remasterizado, remasterizado do Mega Drive, Darkstalkers ali. E, pô, revender com uma extrema cara de pau. Né? É? Caralho, tô muito errado. Tô muito errado. Coloca aí nos comentários, cara. Então, a Capcom fez essa palhaçada aí. Um monte de gente fingindo que tá feliz pra caralho com o anúncio. Caralho, não. Pô, Street Fighter 6, cara. Tô muito feliz com esse anúncio. Eu espero que mude alguma coisa em relação ao Street Fighter 5, que fique melhor. Mas eu não sei mais pra onde dá pra ir. Esses jogos de luta, eles estão tomados já pelo cenário competitivo. Você pode até jogar ali contra o computador, mas se você for entrar online, se você não souber jogar pra cacete, você vai tomar porrada. Eu até fiquei jogando um pouquinho, né? Do Street Fighter online na época. Depois que eu fui jogando, depois eu comecei a pegar uns caras difíceis pra caralho. Mas o cara batia pra caralho. Era um monte de combo. O cara treina. O cara treina, filho. Street Fighter. Então, é... Sei lá. Pra mim. Pra mim. Sei lá. E olha, cara. Pra você ver como as coisas mudam, né? O Street Fighter, ele era um dos jogos que eu mais gostava quando eu era pequeno, né? Caraca, eu fazia de tudo pra conseguir um dinheirinho pra comprar uma ficha. Pra ir no Flipper, né? E isso com sete anos, né? Seis anos, sete anos. Mal alcançava no Flipper pra jogar. E eu chamava um amigo meu, Gustavo, pra me garantir. Pô, tu me garante? Tu me garante? Se eu perdesse um round, ele pegava o outro pra vencer, né? Pegava os outros dois pra vencer. E assim eu fui aprendendo a jogar Street Fighter. E jogava pra caralho, filho. Era ruim tu me pegar na Street Fighter. Só que hoje em dia, cara, a gente tem jogos muito mais interessantes, né? Jogos muito mais elaborados. Ok. O Street Fighter 6, ok. Espero que não tenha uma arte tão feia quanto o 4 e o 5. Espero que seja melhor. E vamos ver, né? Talvez se vier um jogo maneiríssimo, né? Tipo o Street Fighter 0. Pô, Street Fighter 0 eu joguei demais. Ah, eu joguei muito Street Fighter 0, Street Fighter 0 2. Cara, o 0 3 eu joguei muito pouco. Mas o 0 e o 0 2 eu joguei muito, muito, muito. O Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 também eu joguei demais. Eu tinha no computador, eu jogava no teclado, filho. Eu era imparável no teclado. Tanto que quando eu joguei pela primeira vez o Mortal Kombat 11 aqui com a galera no YouTube, né? E joguei também o Street Fighter que os caras... Ah, tá, você não sabe jogar jogos de luta. Eu venci todo mundo, filho. Todo mundo. Os caras davam todos os combos no Street Fighter e não conseguiam defender voador e banda. Tu pulava e dava voador e banda. O cara não conseguia defender, filho. O cara que dava todos os combos. E eu jogando no teclado. E venci todo mundo, deitei os caras na porrada. Street Fighter no Mortal Kombat. Essa aí é a geração de games profissionais. Que jogam jogos de luta. E você, Ariel. Vou te pegar, hein, filho. Vou te pegar no Street Fighter 6, hein. Tô lançando aqui o desafio contra o Ariel do combo no Street Fighter 6. Vou treinar pra te pegar nesse game, hein. Tá lançado o desafio. Pessoal, é isso aí. Coloca nos comentários aí o que você achou. Infelizmente, frustrou muita gente, né. Porque eu queria o Code Verônica. Mas podia ser o Resident Evil 4. Que eu acho que relançando na engine do Resident Evil 2 Remake seria foda. Tirava aquele anão lá. Tirava aquela porra daquele anão que ia ficar mil vezes melhor. O jogo. E poderia ter mostrado Pragmata. Dino Christ. Poderia voltar. Pô, tinha muita coisa que os caras poderiam fazer aí. Mas ok. Ok. Street Fighter ainda é ok. Então é isso aí, pessoal. Sigam as lives lá no canal da Nimo. Nimo.tv. Barra Loco Baltar. É importante que você siga lá pra ajudar o meu trabalho. Tudo que você comprar aqui nos links da descrição. Você vai estar ajudando. Pô, vou comprar um game. Vou parar no link da Amazon. Pô, vou comprar um hardware. Uma placa de vídeo. Terabyte. Pô, vou comprar uma licença do Windows, do Office. GVG Mal. Tudo que você comprar aqui. Você ajuda demais o meu trabalho. Beleza? Então é isso aí. Um grande abraço. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Fui! Tchau.